Chega de tentar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar e me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar Que tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desviginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando Tomando meu corpo e então Eu chorando, sofrendo, gostando Adorando, gritando Feito um louco, alucinado e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Não dá mais pra segurar